Nobre gente, aqui chegou meu santo reis Vem pregar a paz de Cristo pra família de vocês Que evangelizamos do Natal até a chegada no dia 6 Senhora dona da casa, filha da Virgem Maria Recebeu de braço aberto a beleza da companhia Pois no coração de uma devota Jesus nasce todo dia Vejo a devota chorando As lágrimas molham as fitas Nossa bandeira vira um lenço O que ora mais bendita Com lágrimas de uma devota Ela se fez mais bonita É a fé nos três reis santo Nosso santo protetor Dignida de respeito Com a fé e seu valor Saldo o quadro de Jesus Cristo O nosso mestre salvador Nesse dia especial Eu te saldo com respeito E um feliz 2023 Pra senhora o que eu desejo Enquanto o bastão falou Os aljus do céu sorriu Abençoando suas lágrimas Que em seu rosto caiu É o poder da fé de santos reis Que a senhora aqui sentiu Glória a Deus lá nas alturas Encontramos outra vez Hoje estamos aqui Para reencontrar vocês E trazer as santas bênçãos Na bandeira dos três reis Veja o brilho em seus olhos A olhar nossa bandeira Sei que a fé ainda existe E que ela é verdadeira Peço a Deus que abençoe A sua família inteira Os três reis aqui chegou Fazendo uma passagem Passando nesta morada Pois estamos de viagem Seu filho é um sacerdote No ministério dos padres Nesta hora de alegria Com carinho e com amor Eu peço a sua licença Segurando o nosso honor Pra saudar sua família Vai cantar o embaixador Tristão descomordou meus caras Tristão descomordou meus caras Amém. Sebeu a nossa guia, ai larai, ora iá, bandeira milagrosa, oi larai, ora iá. A bandeira milagrosa, oi larai, ora iá, ora iá, ora iá, ora iá. Ai que sebeu a nossa guia, ai que sebeu a nossa guia. Oi larai, ora iá, bandeira milagrosa, oi larai, ora iá. A bandeira milagrosa, oi larai, ora iá. A bandeira milagrosa, oi larai, ora iá. Oi larai, ora iá. A bandeira milagrosa, 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 oi larai, ora iá. Amém. 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 Estou contente, Londrina? Obrigada, Londrina. Eu entendo um pouquinho, está bem afinadinho.